A Orquestra Filarmônica dos Médicos do Hospital Israelita Albert Einstein comemorou 25 anos com um concerto muito especial. A orquestra nasceu da vontade que alguns médicos tinham de se encontrar e tocar juntos. Na apresentação especial de fim de ano, o público pôde contribuir com o programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis. Veja um pouco de como foi. Há 25 anos, um grupo de médicos que se encontravam sob a liderança do meu querido Jair Spinos que durante esses 25 anos, aliás, tem sido o grande elemento emulador da existência da nossa orquestra se reuniu tentando conciliar que a IJAX é o rigor da música com o cientificismo da medicina ou o cientificismo da música com o rigor da medicina. Eu acredito que nós criamos mais um símbolo dentro da história dessa cidade dentro, de maneira muito, muito verdadeira, algo que contribui não só dentro da área da saúde mas também no marco contributivo da história cultural. A orquestra nasceu. Amém. Amém.